Vamos fazer hoje o queijo quente lá da Disney, pegamos a receita na internet. Vamos lá, pão de forma artesana, esses que são maiores, né? Queijo cheddar, alho, creme de leite, queijo provolone, cream cheese e maionese. Olha, essa etapa a gente vai ter que usar um processador, tá? E aí você pega o cheddar, bota aqui dentro, o cream cheese, bota só a gosto. Agora a gente só vai misturar alho e maionese, certo? Maionese, mistura até ficar bem maionese, gente. Agora a gente vai botar duas fatias de cheddar e duas de provolone em cada um. Aquele creme que a gente fez mais cedo, a gente vai passar nos dois. Agora a gente vai fechar o pão e começar a brincadeira. Aí você vai pegar a maionese com alho e vai botar em cima deles. Depois a gente vai botar do outro lado, mas já bota em cima. Com a frigideira bem quente, bota ele com o lado que a gente passou a maionese, vamos lá. Enquanto ela estiver aqui, a gente vai passar a maionese na parte de cima. Delícia! 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 Obrigado.